Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Darcio, líder da Smart Fit Clélia 1 e hoje eu estou aqui com a Tereza, nutricionista da Body Plan e a gente veio trazer para vocês algumas dicas para você se alimentar melhor e se hidratar nos dias mais quentes do ano. Tereza, a gente sabe que a hidratação é muito importante nesses dias mais quentes, a gente tem que tomar mais cuidado com isso. Mas além da água, tem alguma opção a mais que a pessoa pode utilizar para se hidratar? Com certeza, a água é o principal, tem que ser a maior composição do dia na parte de hidratação. Mas dá para a gente utilizar, por exemplo, sucos naturais, sempre natural, mas cuidando porque são frutas, elas são frutose, que é o açúcar da fruta, então isso não fica muito calórico. Também uma boa opção são chás gelados, dá para ser utilizado baixíssima caloria e é uma hidratação super boa, só não pode exagerar também. A água de coco é uma ótima opção também para o verão. Ah, legal, boa. Além disso, no calor, o pessoal costuma tomar um sorvete para se refrescar. O sorvete de fruta, ele serve de alguma forma como hidratação? Ele serve assim como um suco, mas tem a mesma preocupação da frutose desse sorvete. Você pode fazer um sorvete em casa com a própria fruta, fica super mais natural e bem gostoso, mas se você for optar por comprar um sorvete de fruta, de preferência que eles são a base de água. Então não os sorvete que tenham leite ou que tenham iogurte, sempre o mais simples possível para você não exagerar tanto na caloria. E já que a gente está falando de suco e de quantidade, qual que seria uma quantidade ideal de frutas para você fazer um suco? O pessoal tem essa dúvida, né? Se muita fruta para fazer o suco ou não, tem alguma quantidade ideal ou não? Geralmente os sucos eles têm mais fruta, né? Porção de fruta do que o ideal naquela refeição, naquele momento. Então, por exemplo, o suco de laranja tem em torno de 4 a 5 laranjas no próprio suco. O ideal seria a gente consumir uma laranja, né? Numa refeição. Então, tomar muito cuidado com o exagero de suco durante o dia. Ele pode ser uma opção para substituir uma fruta que você acaba não consumindo, mas cuidado para não exagerar. Então, prevê-se fazer o suco com um pouquinho menos da fruta e acrescentar um pouco mais de água para ele ficar um pouquinho mais diluído. Legal, bacana. Uma outra dúvida que o pessoal tem e tem que tomar cuidado é a conservação. No dia mais quente, normalmente as coisas se deterioram mais rápido, né? Tem alguma dica com relação a isso para as pessoas conservarem melhor as frutas, os alimentos? Tem. O ideal é a gente conservar as frutas geralmente na geladeira, mas nem todas elas precisam estar na geladeira o tempo todo. Então, por exemplo, as frutas com a casca mais fina, maçã, pera, que são frutas mais delicadas, a gente sempre conserva na geladeira, na gaveta da geladeira, para ela evitar que ela tenha aquele bolorzinho que estava formando e ela estrague mais rápido. As frutas com casca média, mais ou menos, por exemplo, a goiaba, a banana também é uma casca média, a gente pode deixar ela fora da geladeira, mas o ideal seria conservar dentro da geladeira. Aí não precisa exatamente estar na gaveta, mas dentro da geladeira sim. Até porque ela fica mais fresquinha, mais gostosa de consumir, né? Sim, com certeza. As frutas com a casca mais grossa, que a gente tem o melão e a melancia, por exemplo, a gente deixa fora da geladeira. Quando você abrir ela, você guarda dentro da geladeira, tipo, isso é num lugar fechado, num recipiente fechado. Aí você pode deixar ela tranquilamente. Legal. No calor também, o pessoal costuma ir para a praia, certo? Sim. E para se refrescar e se bronzear também. Tem alguma dica com relação a, por exemplo, o que é legal comer na praia, o que é legal não comer na praia? A praia é um momento complicado, né? A gente passa muitas horas na praia, geralmente, e acaba não tendo muita opção do que comer ou fica muito tempo sem comer. Então, o ideal na praia é você evitar alimentos que tenham muita fritura, muita gordura, principalmente os mais pesados serem digeridos na parte do verão e muito calóricos, né? O ideal seria você levar alimentos de casa. Então, por exemplo, fruta é uma opção. Fazer o seu próprio lanche natural, então, com pão, né? Pode ser pão integral, até mesmo pão branco pode ser uma opção. Pente de peru, queijos magros e bastante salada nesse pão. Também biscoito de covilho as pessoas gostam. Pode ser uma opção de levar também para a praia. Agora, se for comer alguma coisa na praia, dá preferência para a água de coco, até o milho pode ser uma opção. Só cuidado muito com o sal que é colocado nesse milho e a manteiga que é utilizada. Legal, bacana. Quando o pessoal vai para a praia, se bronzeia, também eles têm a preocupação seguinte. O tempo que a pessoa vai ficar bronzeada, né? Para aproveitar a cor do verão. Existe algum tipo de alimentação que pode ajudar nesse sentido a pessoa prolongar o bronzeado dela? Com certeza. A gente tem vários alimentos que ajudam nesse inteiro bronzeado e conservar o bronzeado. Então, alimentos que têm mais licopeno, por exemplo. O que é o licopeno? Aquela coloração mais avermelhada, alaranjada dos alimentos. Certo. Esse tipo de alimento vão ajudar bastante na conservação do bronzeado, inteiro bronzeado. Então, por exemplo, cenoura, tomate, uvas, ameixas, ajudam bastante nessa parte de bronzeado. Então, na parte utilizada, tanto na forma crua ou, por exemplo, molho de tomate, você pode fazer e utilizar nas preparações e você vai prolongar um pouquinho mais isso ao longo do ano. Legal. Poxa, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Obrigado, Tereza, pelas dicas. Mas, se você ficou com alguma dúvida com relação à alimentação, procure um nutricionista. Gostou desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Seja smart. Gostou desse vídeo? E aí